Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de atresia do conduto auditivo externo. Temos essa tomografia computadorizada das mastoides, dos ossos temporais, cortes no plano axial, janela óssea. Você vê aqui à esquerda o conduto auditivo externo normal, à direita você não vê o conduto auditivo externo. Veja, não tem, não tem conduto auditivo externo. Você tem a orelha média, a cavidade timpânica. Você tem a cadeia ossicular, que inclusive está aderida aqui na parede óssea. Você tem o ouvido médio de aspecto normal, mas você não tem o conduto auditivo externo. Então, a genesia do conduto auditivo externo. Reformatação no plano coronal, você vê que aqui à esquerda você tem o conduto auditivo externo e aqui à direita você não tem conduto auditivo externo, ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.